Nós estamos aqui em frente à Igreja Cristã Casa de Oração aqui do Conjunto Mutirão Aqui em Alexandre Jaqueira Segundo Festival do Bolo, onde a turma vai curtir de montão, vai comer bastante bolo E a gente dando toda a cobertura pra você aqui no Conjunto Mutirão Vamos mostrar tudo aqui pra você que acessa Jaqueira Notícia Jaqueira TV, toda a cobertura, você vê, é só aqui E os acaraços transportarão e a índio Describirão e a mensagem de nós E despestaria, a minha salvação E saber que o melhor que Deus vai ter essa porquinha Eu conheço você, você está de mim Nós precisamos de Deus até o fim Se você parar, se você parar Sem viver, sem chorar Sem licença, sem paz, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chagar Eu preciso de você, 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 você está de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Eu preciso de você, 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 você está de mim Nós precisamos de Cristo até o fim Sem licença, sem paz, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chagar Sem licença, sem parar, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chagar Sem licença, sem parar, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chagar Sem licença, sem parar, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chagar Sem licença, sem parar, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chagar Sem licença, sem parar, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chagar Sem licença, sem parar, sem paz, sem perdão, sem temer, sem chorar É isso aí, continuando com essa, fazendo toda essa reportagem aqui da Igreja Cristiana, subcongregação, aqui no Conjunto Mutirão Vamos conversar com o irmão Erivaldo, do Ministério de Louvô daqui da Igreja Segundo Festival do Bolo, que está muito divertido com essa banda maravilhosa, não é isso irmão? É verdade, nós ensaiamos durante a semana, ensaiamos no sábado Hoje pela manhã ainda estivemos aqui, ensaiamos também bastante E graças a Deus o Senhor tem prosperado e abençoado o trabalho da gente É o Ministério de Louvô, Deus proverá Nós já pegamos as imagens aí, como vocês podem ver, aí em casa Daqui a pouco voltamos, conversando com muito mais pessoas Para saber o que estão achando desta bela festa Aqui da Igreja Cristiana, Casa de Oração, aqui no Conjunto Mutirão É a subcongregação Vamos conversar com a irmã Jane Ela que vai falar um pouco aqui, o que é que está achando Esse é o segundo festival que a senhora participa É, eu estou amando Para o ano, se Deus quiser, eu quero estar viva Para participar, mas do sorvete agora Vai ser sorvete, né? Em nome de Jesus, esse é o bolo E para o ano vai ser sorvete Eu estou amando, graças a Deus Porque não, Jane? Faz o do bolo, depois o sorvete Oxe, é bom demais Esse aí, sabe? É eu e o sorvete Vamos lá, participar do sorvete do bolo Em nome de Jesus É, eu estou amando aqui da Igreja Cristiana Subcongregação aqui no Conjunto Mutirão Nós já estamos no encerramento da Chabala Festa Segundo festival do bolo aqui da Igreja Cristiana O caso é de oração Falar com o presbítero O Jó, dessa segunda festividade Uma bênção, né? A segunda festividade que vem a outra O Jó e o presbítero É verdade, Anson Eu primeiro quero te agradecer A sua presença Em nome de Jesus, nessa tarde Maravilhosa E que o Senhor venha abençoar Cada um que vieram nessa tarde E cada um vai ser abençoado Com a fama grandiosa Porque esse segundo festival Foi maravilhoso Superior Superior Aquilo que nós pensávamos e imaginávamos Porque o nosso Deus Ele é fiel Em nome de Jesus E eu quero desejar um forte abraço Para a vida Para o pastor Márcio Para a senhora Meire E todos aqueles que vieram E participaram nessa tarde Que o Senhor venha abençoado A forma grandiosa Em nome de Jesus Amém Igreja Cristo Casa de oração Subcongregação Aqui no Conjunto Muitiral Fechei a jaqueira Vamos ficar com o Ministério de Lombo E encerrar por aqui Tchau, tchau E até a próxima E seguirá Amor de todo o mar E as minhas mãos Prosperará Mientras eu te saiba Que vida será Sobre mim é uma promessa Prosperarei E as voltarei E serençam também Se me encerrar Mientras eu te acerrei Mientras eu te acerrei Semem Sabe